A paz do Senhor a todos, nesta reflexão, vou convidar você, o Senhor e a Senhora, para lembrarmos da Virgem Maria, da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima. Um grande exemplo de mulher, de mãe, um exemplo a seguir. Ela nasceu predestinada para ser a Mãe do Salvador, o acompanhou até a crucificação. E quando o nosso Jesus subiu ao Pai vitorioso, ela continuou trabalhando, evangelizando, dando exemplo de mãe, de mulher, ajudando o seu filho, ajudando os apóstolos a conquistar e a salvar milhares e milhares de almas para o Reino dos Céus. Por isso, neste mês, mês de agosto, é a sua Assunção, o dia em que santos e anjos poderosos vieram buscá-la e, vitoriosamente, ela subiu aos céus e foi galardoada como Rainha do Reino dos Céus. Por isso, a nossa adoração, o nosso louvor à nossa Rainha, à nossa Mãe Virgem Maria, que, como mãe, como mulher, é um grande exemplo para todas as mulheres e, principalmente, para as irmãs apostólicas. Seguimos o seu exemplo. Adoramos a Virgem Maria, adoramos a Santa Avó Rosa também, como grande Rainha dos Céus, que é juntamente com a Virgem Maria. Jesus, nosso Senhor, santos e anjos e o santo pastor Irmão Aldo, nos protege diariamente. Pense nisso, irmãos. Amém. Amém.